O ano 2017 está nos delante. Aruba tem um reto grande para enfrentar o ano aqui na hora. Já aqui na hora, eu quero começar com desejo a cada um de vocês um feliz e próspero ano 2017. O ano 2017 é um reto que não está menos do ano 2016, mas, nós vamos enfrentar com o positivismo e a união da comunidade que nos fascinam por combater o que não está bom e direcionando na caminhada. O tema do que a gente quer ver para a caminhada, o desejo de a gente e o anjo de a gente para a caminhada em 2017, é um reto diferente. O reto é, nós vamos elaborar um reto que o povo quer ver um governo íntegro, um governo que avisa o que você faz e que você faz o que você faz. O povo já não quer promessas não falso mais, o povo não quer promessas não quebrar mais. O povo quer para cumprir o que é necessário para a comunidade. O povo quer para a gente é um parlamento crítico do seu governo e não deve seguirem instruções do seu governo. Nós partels do movimento eleitoral do povo no ano 2017 têm determinado e comprometido para ver o novo que é? O novo que é o novo governo? O outro que eles gostam de financiar o partido político para evitá-la com a placa de baixo o mundo da drensa da gobernbernação. Eles gostam deverage o descrimento político. Eles gostam de sponsors os ministérios parlamentares. Uma vez com o ministro, não vai fazer o que é corrupto ou escandaloso. Mas também não vai proteger o cidadão, não vai denunciar o ato corrupto, não vai perder trabalho, não vai perseguir de outra forma. E assim, a sua forma pode garantir que vai ter uma gobernação íntegra. Então, para controlar que o governo está íntegro, vai ter um Ministério Público que está atua, que está investigando e sem medo. E vamos ter de outra forma um parlamento para controlar o seu governo. E esse é um tema que nós vamos trazer em 2017, bem que o cambio de lei é necessário para dar um parlamentar e um parlamento, voz e autoridade para controlar o seu governo. E não vai seguir instruções para talvez votar menos votos que são com o ministro. Esse é um tema que nós não se muda. Mas se quebra a tradição, mas se muda a lei, para ser o cidadão está seguro que o seu parlamentar tem para defender o seu interesse. E não simplesmente para seguir a instrução do ministro, não. E não.